Ai ó, DJ Vitinho original, puta que pariu, tem que espetar, moleque é diferenciado mesmo Vem pedalando pra lá e pra cá, tipo um rapinho fazendo gol E pedalando nas xerecas, dando a vinha, caralho moleque, é original mesmo, diferente tá DJ Vitinho original, vambora, vambora, vambora DJ Vitinho original, vambora, vambora, vambora DJ Vitinho original, hoje eu vou pro bailão Que tá sensacional, hoje eu vou pro bailão Que tá sensacional, hoje eu vou curtir Convite original Hoje eu vou curtir, convite original Hoje eu vou curtir, convite original Hoje eu vou pro bailão, que tá sensacional Hoje eu vou curtir, convite original Eu tô de glock na cintura, trajetão e cabelo platinado Bolsa da Gucci, jogada de lado, só pra guardar meu baseado Ela só gosta do vilão, ela só gosta do bandido Rebola, chota, paquê do plantão, vai Só pros envolvidos, eu jogo pro setor na glock E o resto, deixa comigo, eu jogo pro setor na glock E o resto, deixa comigo E o resto, deixa comigo DJ Vitinho original, puta que pariu Tem que respeitar, moleque, é diferenciado mesmo Vem pedalando pra lá e pra cá, tipo um rapinho fazendo gol E pedalando na xerêca, na navinha Caralho, moleque, é original mesmo, diferente, tá? DJ Vitinho original Vambora, vambora, vambora DJ Vitinho original Hoje eu vou pro bailão, que tá sensacional 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 Eu tô de glock na cintura, trajadão e cabelo platinado Bolsa da Gucci, jogada de lado, só pra guardar meu baseado Ela só gosta do vilão, ela só gosta do bandido Rebola a chota, parqueia do plantão, vai Só pros envolvidos, eu jogo por setor na glock E o resto, deixa comigo Eu jogo por setor na glock E o resto, deixa comigo Eu jogo por setor na glock E o resto, deixa comigo Eu jogo por setor na glock E o resto, deixa comigo Eu jogo por setor na glock E o resto, deixa comigo Eu jogo por setor na glock E o resto, deixa comigo Eu jogo por setor na glock E o resto, deixa comigo